Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como foi noticiado anteriormente, o superstar da WWE, Mike Canales, pediu liberação de seu contrato com a empresa. Entretanto, logo após isso, alguns fãs alegaram que as críticas de Mike Canales na WWE não faziam muito sentido, já que ele acabou engravidando sua esposa Maria e o casal acabou não podendo ser aproveitado durante o tempo que esteve lá. Isso fez com que a esposa de Mike, Maria Canales, aparecesse para defender o marido, afirmando que em seu tempo de gravidez, Mike esteve disponível para ser utilizado pela WWE. Além disso, a mesma afirmou que Mike é o único que está pedindo liberação de contrato, e ela pretende sim cumprir o seu com a WWE por conta do tempo que ficou ausente pela gravidez. E um grande combate que foi agendado para a Arábia Saudita, com certeza, é o de Braun Strowman contra o boxeador Tyson Fury. E como já era de se esperar pelo fato de o evento acontecer na Arábia Saudita, o boxeador irá receber uma grande grana. Está sendo relatado que Tyson Fury irá receber cerca de 15 milhões de dólares da WWE em parceria com o Saldita. Fazendo uma comparação, a besta encarnada Brock Lesnar é um dos que mais recebe na WWE, e são cerca de 12 milhões de dólares por ano. Portanto, em apenas uma luta, Tyson Fury estará recebendo mais do que Brock Lesnar normalmente recebe por um ano todo. E uma rivalidade que vem cada vez mais chamando a atenção, seja positivamente ou negativamente, dos fãs da WWE é a de Bray Wyatt contra Seth Rollins. Tanto que os dois foram anunciados para lutarem pelo título Universal na Arábia Saudita, em um combate com contagem em qualquer lugar da arena. E vale lembrar que esse combate estará acontecendo no dia 31 de outubro, e um recente anúncio pode ter dado um spoiler sobre ele. Foi anunciado que no rodo dia 4 de novembro, teremos um combate pelo título Universal Steel Cage de Seth Rollins contra Bray Wyatt. E juntando todos esses anúncios, podemos ter possíveis spoilers dos próximos acontecimentos dessa rivalidade. Como vocês sabem, Bray Wyatt foi draftado para o show do SmackDown, então só faria sentido ele aparecer em mais um show do Rossi e conquistar seu título Universal na Arábia Saudita. Portanto, faz sentido acreditar que Bray Wyatt irá derrotar Seth Rollins na Arábia Saudita, e depois conceder uma revanche para o arquiteto no show do Rossi Gink. Além disso, o combate ser uma Steel Cage poderia ser uma forma de Seth Rollins conseguir recuperar o título Universal sem descredibilizar tanto Bray Wyatt. Já que como quase todos vocês já sabem, na Steel Cage você não precisa necessariamente fazer contagem ou submissão no seu adversário, mas apenas escapar da jaula. Portanto, em resumo, essa teoria coloca que Bray Wyatt deverá vencer o título Universal na Arábia Saudita, mas que perderá no show do Rossi Gink para Seth Rollins em uma Steel Cage. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!